Oi meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensiná-los a fazer uma porta de PVC, vocês vão ver que é super fácil de fazer. Eu vou fazer ela aqui para o banheiro, que inclusive eu já ensinei a fazer o box que está lá atrás, já está aqui no meu canal. Então vem comigo para o vídeo. Bom gente, para fazer a porta de PVC é muito simples. Basicamente eu vou precisar de folha de PVC, perfil e cola instantânea. Gente, a primeira coisa que você vai fazer vai ser medir a altura e a largura da porta. Aqui a minha porta deu de largura 62, só que a porta ela não pode ficar muito justa porque ela precisa de um espaço para ela abrir e fechar. Então você tira um centímetro de diferença. Se a minha porta deu 62, eu vou cortar todas as folhas de PVC, que no caso são essas aqui, eu vou cortar com 61 centímetros, porque assim dá a diferença de meio centímetro de um lado e mais meio centímetro de outro. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser montar a estrutura aqui da porta. Eu já deixei todos os perfis cortados, tá? Eu cortei tudo com a serrinha, tanto o PVC quanto o perfil. Já vou montar a estrutura da porta. Pronto, gente. Essa é a estrutura da minha porta e essas folhas de PVC aqui, elas vão encaixar aqui, ó. Elas vão encaixar desse jeito aqui de um lado e vão encaixar do outro. Pronto, elas vão ficar assim. Pronto, as folhas de PVC já estão todas colocadas e agora eu vou fazer um teste na porta para saber se ela está entrando com facilidade. Então eu vou colocar todos os perfis, vou encaixar tudo e colocar ela na porta. Como os perfis ainda estão soltos, eu vou grudar aqui com uma fita para que ele não saia na hora que eu suspender a porta. Como vocês viram, a minha porta já está certinha aqui na medida, então agora o que eu vou fazer vai ser colar uma folha na outra com a cola instantânea. Aqui eu estou usando a colada TechBold. Bom, gente, agora a próxima coisa que eu vou fazer vai ser fazer a marcação da dobradiça. Olha só, gente, aqui eu coloquei as dobradiças. Eu tentei colocar na lajota, mas estava muito ruim de furar. Então eu coloquei as dobradiças do lado daqui, ó, de dentro, tá? A daqui e lá embaixo também, olha só. Prontinho, gente, coloquei já. Olha a porta aqui, agora vai abrir, ó. Vai abrir, vai passar para cá, vai fechar. Bom, gente, a porta já está pronta, agora está faltando algumas coisas, como o puxador e a fechadura. E tudo isso eu vou fazer de PVC e vou ensinar para vocês. Bom, gente, para fazer os puxadores igual como estão na outra porta, eu vou precisar de dois canos um pouco mais grossos e de dois canos mais finos, que vão ficar assim. Vai ficar assim desse jeito. 45 centímetros, tá? De um lado e do outro. Aqui eu cortei com 12 centímetros e aqui eu vou deixar com 6 centímetros. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficou muito legal, né? Olha aqui a porta, a porta inteira Os detalhes aqui da porta Aqui a dobradiça Olha como ficou aqui a parte de dentro Vou pintar a porta de laranja Eu tô usando a marca da Tecbond E a tinta spray da Tecbond E vou pintar o puxador De prata Eu também tô usando da Tecbond Então agora eu vou tirar a porta e vou fazer o processo de pintura Bom, continuando com a finalização já da porta Agora eu vou ensinar vocês a fazerem um trinco rústico Utilizando também cano de PVC No caso aqui, olha, eu vou deixar nesse formato aqui E agora eu vou ensinar pra vocês como eu fiz isso daqui Vem comigo Bom, pra ficar naquele formato que eu mostrei pra vocês Eu vou precisar amolecer o cano E pra fazer isso eu vou utilizar a areia quente, tá? Que eu já tô aqui esquentando essa areia E também pra fazer o corte dele Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo o corte Pra que ele fique metade do cano Porque eu não vou utilizar o cano todo, tá bom? Aqui eu tô com o cano Já comecei a fazer um corte aqui, tá? E enquanto a areia esquenta aqui Eu vou aproveitar esse mesmo fogo Eu tô fazendo com uma faca velha, tá? Vou esquentar a pontinha da faca aqui E venho fazendo a marcação aqui no cano Ó Finalizei E aí ficou o cano pela metade E agora eu vou levar a areia pra fazer o restante da experiência Olha, já tô aqui com todos os meus canos cortados, tá? Todos eles estão pela metade aqui E agora pra ficar nesse formato, o que eu vou fazer? Vou colocar um pedaço desse cano dentro da areia aqui, olha Ó, coloquei ele aqui dentro Vocês vão ver, olha, que ele começa a ficar mole Cuidado, usem luva, tá? Pra fazer isso daqui Vocês vão colocar o cano aqui no molde E vão Pressionar E agora é só esperar esfriar, tá? Ó Tá esfriando ainda o meu cano Mas ele já tá ficando no formato que eu quero, olha só Vai ficar igualzinho esse aqui, ó Olha só como vai ficar Eu vou passar o cano por aqui Aqui vai ficar os dois trincos na porta E esse outro aqui vai ficar na parede Então, quando eu colocar pra cá Ele vai travar E quando eu trazer ele de volta Ele vai abrir Só que aqui nesse pedaço Eu vou fazer uma curva Que é justamente pra você conseguir manusear O abrir e o fechar do trinco, tá? Então, bora fazer aqui A mesma coisa que eu fiz Com os outros, tá? Eu vou amolecer aqui o cano Aqui eu vou colocar ele mais aberto Porque ele é maior Então eu vou colocar ele Num local mais aberto Senão ele não vai amolecer por inteiro Pra fazer a ondulação Eu vou usar o próprio cano de PVC, tá? Eu vou deixar ele aqui desse jeito Vou colocar esse cano que tá amolecendo De comprido aqui E vou achatar Bom, olha só Já esfriou aqui O meu cano Olha como ele ficou Com a curva que eu falei pra vocês, tá? Então agora eu vou mostrar aqui Na prática Como é que ele vai funcionar Olha Eu vou deixar o trinco assim Tá? Então aqui ele tá aberto Quando eu colocar ele mais pra frente Ele vai fechar E aqui ele abre E fecha Tá? Olha só A ponta já está pintada E aqui ó Vou mostrar um detalhe pra vocês Que a dobradiça Que eu tirei Foi da parede Porque se você ficar mexendo muito No PVC Daqui a pouco ele fica muito mole Então se vocês forem Por um acaso Tirar a porta de vocês Tirem na parede A dobradiça, tá? E agora eu vou colocar a porta E depois eu vou colocar o puxador Tirem na parede Bom meus amores Infelizmente O último vídeo mostrando a porta Ele foi apagado sem querer Do meu celular Mas já dá pra vocês terem uma noção De como a porta ficou Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like E não esqueçam de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra receber notificações Dos próximos vídeos Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau